E a Tarrubé E a Tarrubé A Tarrubé E a Tarrubé E a Tarrubé E a Tarrubé Te fedua A uete vahine Tanatamae Mueavate aitou Tarabate herê Tovahine A uete vahine Tanatamae Mueavate aitou Tarabate herê Tovahine Tatefanai Tipe noamai Takapotoe Takapotoe Moeavate Tatefanai Tipe noamai Takapotoe Takapotoe Moeavate Música Nenhe hoki a ue, madrihi dei Note terea tue, ahemaru e Nenhe hoki a ue, madrihi dei Note terea tue, ahemaru e Mata imara amuto e toe, autirahiti are o temo anae Nenhe hoki a ue, te atua Mata imara amuto e toe, autirahiti are o temo anae Nenhe hoki a ue, te atua A ue ia koutubu kivae, koutubu kivae ia kue, tahe araba ue, te atuai A ue ia koutubu kivae, koutubu kivae ia kue, tahe araba ue, te atuai A ue ia koutubu kivae, tahe araba ue, te atuai